A garotinha Ellen passa para a Gabi, a bola fica nos pés de vitória, abre o placar Paiacan. Bola batida ali para a falta de Vívia e a goleira se atrapalhou, abre vantagem a escolinha de Paiacan. Bola batida ali para a falta de Vívia e a goleira se atrapalhou, abre o placar Paiacan, abre o placar Paiacan, abre o placar Paiacan, abre o placar Paiacan, abre o placar Paiacan. Vívia recebeu, manda para Ellen que bate sem chance para a goleira da Malhadense. Bate forte Viviane e faz um belo gol, o quinto da equipe de Paiacan. O placar é cinco para a equipe de Paiacan, zero para Malhadense, já é o sexto, segundo gol aí da garota vitória, faz o sexto. Vitória mais uma vez, faz o terceiro dela e o sétimo dela. Vitória mais uma vez, faz mais um, como eu falei, está falando do pai dela. Vitória mais uma vez, faz mais um, como eu falei, está falando do pai dela. Gabi, dessa vez não deu chance, Gabi, bate forte e faz o nono da equipe de Paiacan futsal. Não é ao vivo, vai ver depois. Gol! Gol! Mais um gol. Mais uma vez. E agora Gemini faz o décimo primeiro da equipe de Paiacan. A bola chutada ali para ela e sem chance para a goleira. A bola chutada ali para ela e sem chance para a goleira.